Uh! Um pedido! Hum! Âncora enferrujada! Âncora enferrujada! É, eu acho que conheço essa! Se não me engano, é mais ou menos assim! Quando chego em algum porto, jogo minha âncora assim Ela é velha e enferrujada, mas sempre volta pra mim Ó âncora enferrujada, lançada no fundo do mar Ó âncora enferrujada, é hora de navegar Ó eu amo essa âncora, mas ela não quer me amar Dormi ancorado na costa, e acordei em alto mar Mas a ela sou tão grato, por sempre me acompanhar Ó a terra é bem mais firme, mas prefiro ser livre no mar Ó âncora enferrujada, lançada no fundo do mar Ó âncora enferrujada, é hora de navegar Ó âncora enferrujada, é hora de navegar Ó âncora enferrujada, é hora de navegar Ó âncora enferrujada, ó é hora*** Ó��fec foi무야